Música O Fórum Pensamento Estratégico da Unicamp, o Penses, discutiu a crise do sistema político brasileiro a partir da análise da conjuntura e da estrutura do país. O evento contou com o apoio do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e também com a participação de convidados de fora da universidade. Eu acho que um debate desse é cada vez mais urgente por conta do momento em que a gente está vivendo. Um pouco para que a gente possa depurar, inclusive, as informações que a gente está recebendo em uma velocidade absurda nos noticiários, etc. Tem essa possibilidade de fazer esse debate extremamente qualificado. O professor Oswaldo Amaral relembrou o funcionamento do presidencialismo de coalizão. A ideia do presidencialismo de coalizão, na verdade, é a ideia de combinação de um sistema presidencialista com muitos partidos, que é, na verdade, o que a gente tem no caso brasileiro. Digamos que, por conta de algumas experiências no passado, do final dos anos 80 e começo dos anos 90, o que a gente tinha era uma ideia de que esse sistema era de difícil funcionamento. Exatamente porque o presidente teria muita dificuldade de coordenar a ação no legislativo com muitos partidos. O que a gente passou a ver, a partir de meados dos anos 90, o caso brasileiro, e isso durou até agora, é que, na verdade, esse sistema é viável. Quer dizer, se a gente tem crises, como acho que muitos hoje falaram no evento, se a gente tem crises não é necessariamente por conta da combinação entre presidencialismo e multipartidarismo. Quer dizer, essas crises têm, talvez, outras explicações que não necessariamente o sistema de presidencialismo de coalizão. Um dos pontos destacados no evento é o fato do Brasil possuir maneiras específicas de operar na política. Nesse sentido, a estrutura do judiciário e do sistema eleitoral foram colocadas em discussão. A quantidade de vezes, nesse último ano e meio, em que decisões individuais dos ministros foram decisivas para o andamento da crise, por exemplo, eliminar o ministro Gilmar Mendes, suspendendo a indicação do Lula com o ministro, o afastamento e até mesmo o não afastamento, por vários meses, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, um pedido que estava na mão do ministro Teresa Vazquez. E tem inúmeros outros exemplos de como as ações individuais dos ministros, sem passar necessariamente pelo plenário, podem ser decisivas para o que acontece fora do tribunal. São poucos os países no mundo que operam um regime proporcional de lista aberta, como o nosso, em que você vota no candidato. Embora isso vá ser computado num quociente partidário. Muito bem, são poucos os que têm isso. Poucos que têm isso normalmente operam com distritos que elegem bem menos deputados do que aqui. Aqui a gente opera, por exemplo, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o estado onde eu moro. São 77 cadeiras. Você elege os 77 deputados em eleições no estado inteiro, que tem milhões de eleitores. Os países que normalmente operam com lista aberta estão operando com distritos que estão elegendo 5 deputados, 10 deputados. Então essa característica que você tem, está preenchendo dezenas de cadeiras no mesmo distrito, com milhões de eleitores, que acaba produzindo centenas de candidatos, é muito peculiar ao Brasil. Além disso, o financiamento eleitoral é outro aspecto importante da política brasileira, já que cria relações em que os candidatos ficam dependentes dos doadores das campanhas eleitorais. Como consequência, as decisões políticas ficam amarradas aos interesses desses grandes doadores. O teto que opera no Brasil, o único teto que incide sobre doações, é um percentual da renda do doador. No caso, 10% da renda do doador pessoa física. Só no Brasil, esse teto é um percentual da renda do doador. Quando faz isso, você junta um sistema com milhares de candidatos, disputando financiamento em que o teto que cada pessoa pode doar é 10% da sua renda. Isso faz com que você pode ganhar poucos mil reais de mim e de você, mas pode ganhar milhões de reais se o doador for realmente rico. Então, a lei, a regra eleitoral, a regra de financiamento força os candidatos, é justo dizer, força os candidatos a pedir dinheiro para gente muito rica. e desestimula radicalmente qualquer esforço de captação de dinheiro descentralizado. Então, você tem que bater em poucos eleitores, poucos doadores potencialmente relevantes. Então, você tem a regra normal, mundo afora, é você ter meia dúzia de candidaturas competitivas disputando centenas ou milhares de doadores potenciais. No Brasil, a gente tem centenas ou milhares de candidatos a deputado e vereador disputando meia dúzia de doadores potencialmente relevantes. Então, a gente inverteu a relação de forças nessa brincadeira. Apesar dessa composição estrutural, o professor Jairo Nicolau comenta que a crise brasileira tem muito mais a ver com atores políticos do que com a estrutura do sistema brasileiro. Nós já tivemos governos que governaram com uma razoável paz, tranquilidade, com essas mesmas instituições, com essas mesmas moedas. Bom, se alguma coisa saiu do lugar, eu acho que tem a ver com os atores. Ou seja, a inépcia da presidente na sua relação com o Congresso é um fator. A forma agressiva, ostentatória, desafiadora que o deputado Eduardo Cunha se relacionou com o governo é um outro fator. A investigação da Operação Lava Jato, que mostrou que uma parte da elite política brasileira se envolvia com o dinheiro de maneira escusa, também é outro fator. Nada disso tem a ver com as regras, tem mais a ver com o comportamento. O professor Glaucio Soares encerrou o evento com uma conferência em que discutiu a presença de uma crise ética e os antecedentes da crise econômica brasileira. Para o cientista político, o Brasil passou por um período de grande crescimento econômico antes da ditadura militar, graças à inclusão das mulheres e do homem do campo ao mercado de trabalho. Ele ainda conversou sobre a questão da confiança e como a falta dela acentua a crise política brasileira. Existe toda uma teoria sobre confiança como sendo indispensável para a democracia. Só que o brasileiro não confia. não confia nas suas instituições. Pior, não confia nos demais brasileiros. Os brasileiros desconfiam de seus vizinhos. Como é possível coexistir com tanta desconfiança? Por que tanta desconfiança? Porque nós vivemos sim um problema ético que não é só na política. É fora dela também, tem todo lugar lá de cima até lá embaixo. Nós costumamos olhar para aquilo que é mais óbvio. Aquilo que está no topo. Presidentes, presidente de Câmara, presidente do país, do Senado. Mas veja, nós não podemos pensar que foi o Cunha que criou a ampla banda podre da Câmara. Temos que pensar que talvez a ampla banda podre da Câmara tenha criado parcialmente o Cunha. Porque criou o Maranhão também. Porque criou antes disso o Severino. Ou seja, olhemos para essa crise ética não como atributo de pessoas, sequer de cargos, mas de coletivos mais amplos. Enquanto nós não diagnosticarmos a crise brasileira como uma crise ética, nós avançaremos muito pouco. Legenda Adriana Zanotto